o o e aí e aí e aí e aí pega pega meu filho vou dar cem mil que é isso pega pega calma aí calma aí mas tudo bem é é é da onde a cara é onde que ele tá nossa você é doido agora toma só de caô mesmo e aí você é louco mais longe mais e aí o outro não tem como na frente a bala o carro até isso o A gente vai ficar aqui A gente vai ficar aqui Eu já tenho aqui Aqui tem uma barriga Aqui tem uma barriga O cara O cara Seu cara O cara O cara e aí e aí toma 1100 para ficar suave para ir para tua não tá porra não vou botar do cara você é louco velho cabinei você ele tá vindo aí que eu disse quatro caraca moleque tem que se pode atirar ele para ir morrendo você é louco o capa capa três capas não caiu pode ter sido Três capas, quatro que caiu Não tem como Capa Dois capas que caiu Segura aí, vou pegar a frente Capa, capa, matei Eita, não tem como, meu crio Só capa, cabuloso, feio Nossa, mano Você é louco Moleque, olha isso, os caras botam a cara e já caem, mano Tá ligado, meu crio, não tem como Olha isso, os caras botam a cara e não tem como Ah, valeu Finalzinho Não tem como, a cara caiu O que é que é isso, velho? Now I know, now I know you better off Heart broken, yeah, your strings are strong They want you, said they were the one Vou matar os caras assim ali, tá? Dá pra pegar a missão. Tô vendo o carro muito mais fácil da cabeça, velho. Vai cremer. Capo, capo, capo. Tem dois em cima da casa. Ô, Prost, tá pra nada, Prost. Sabe aí, Prost. Boa, Prost. Matou os dois? Ah, tem como não, mano. Já chegou só quando geral, tá maluco? Já vim como? Eita, eita, eita. Deixa eu ser uma piranela. Eita, tá ligado. Vem, vamos. Ó, o carro não é de volta, tá ligado? Pronto, pronto. Faz isso aqui, ó. Para aqui, ó. Vou pegar um doido pro lado. Faz isso aqui, ó. Passa, mano. Aqui atrás de tu, Prost. Calma aí, calma aí. Ai, cadê o Marlon? Mano, o cara tá ruim pro lagar, tá doido? Posso? Cacai, dois, cacai. Mano, esse é o Paldinho. Que tipo de bagagem. Pab, Gai, card. Cacai, dois, cacai. Não, é o Vasco. Cacai, dois, cacai. Cacai, dois, cacai. Cacai, vai. O que é isso?